Você recebeu uma proposta do UFC, chegaram a te anunciar numa edição do UFC, né? E você acabou não indo pro UFC e lutando no ano, né? Você se arrepende dessa decisão hoje? Não, nunca. Cara, eu não tenho tempo pra regret. Tipo, eu não tenho tempo pra mim... Como fala essa palavra? Arrependimento. Eu não tenho tempo pra arrependimento, entendeu? Aconteceu, aconteceu, e segue de onde vamos embora, entendeu? Então, naquela época, a laça foi interessante, porque eu tava treinando com o BJ Payne naquela época. A gente tava treinando junto lá. E a gente conversou antes daquela luta. Eu falei, pô, BJ, e aí, o que tu acha? Eu vou pro UFC ou vou pro OneChamp Chip? Ele falou, meu irmão, eu acho que agora vai pro OneChamp Chip, cara. É melhor pra ti, tu tá com teus filhos agora, entendeu? O UFC não tá... eles não vão pagar agora isso, entendeu? Vai lá, cara, faz tua parte no OneChamp Chip. Depois, se quiser voltar, tu volta pra cá. Naquela época, entendeu? E eu acho... Perdão, continua, continua. Então, você não se arrepende. Não, então, quer dizer, foi uma decisão que... Porque o Adriano Moraes, porque eu te fiz essa pergunta, né? Quando eu tava entrevistando o Adriano Moraes agora, o novo campeão, né? Dos Flyweight Vision, da divisão dos moscas. Ele falou, cara, uma das coisas que me fez assinar com o One, né? O Bibiano era um dos caras que eu mais admirava aí, já campeão há muito tempo. E ele falou uma coisa, cara, existe vida além do UFC, né? E tem espaço aqui, né? Existem outros eventos. O One é muito bom, principalmente aqui pra categoria dos leves, né? E você... E foi um incentivo muito grande essa sua fala pra ele assinar com o OneChamp Chip. De novo, eu não tenho tempo de regret, eu não tenho tempo de me arrepender por o que aconteceu. Mas uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de seguir em diante, entendeu? As decisões que eu tomo, eu tenho que seguir em diante. Todas as decisões que eu tomo na minha vida, boas ou ruins... Pô, eu errei, mas meu erro, meu mistake, meu erro. Minha culpa, né? Minha culpa. Minha culpa, eu não reclamo de ninguém. Ah, eu fui assinar com o OneChamp Chip porque o cara falou isso. Não, o UFC veio pra mim e eu coloquei na balança as duas coisas. E aí? Que ponto de vamos daqui? Foi com o meu manager, meu manager falou, o cara era fã do UFC, mas eu olhei ali dentro, ali eu falei, cara, isso aqui é bom em short time, mas no entorno não é bom. Então, pra mim, eu prefiro pegar coisas mais longas, entendeu? Então, aqui tá começando e aqui eu vou ter um risco, eu peguei o risco do OneChamp Chip. Era um risco, eu tava começando ali, então vamos lá, vamos lá. Eu entrei aí mesmo e fui embora. E eu já tinha vindo do Dream, né? Que eu era campeão do Dream, aí eu continuei indo pro OneChamp Chip e fui lutando.